Dorme velho boiadeiro A pisar no mesmo chão que o pai pisou Deste a ele um coração de boiadeiro A coragem e a firmeza de seus braços Pra fazer no carrascal o pantaneiro Sem rolar na ponta firme do seu laço Vai tocando, vai tocando pelo chão dos desenganos Vai tocando nos seus sonhos a boiada dos seus anos Vai tocando, vai tocando boiadeiro já cansado No curral do fim da vida dá descanso pro seu gato Não desperte boiadeiro do seu sono E procure ver em sonho bem pertinho A boiada caminhando lentamente Se perdendo na poeira do caminho O seu filho, o seu herdeiro de viagem Vai seguindo os seus passos no passado Por desvios e gargantas de montanhas Pelos enos dos sertões abandonado Vai tocando, vai tocando Vai tocando seu destino Toca o vosso pensamento Pro seu tempo de menino Vai tocando, vai tocando No galope da saudade Pra bem longe o vosso tempo Pra bem perto a mocidade Vai tocando, vai tocando Pelo chão dos desenganos Vai tocando nos seus sonhos A boiada dos seus anos Vai tocando, vai tocando Boiadeiro já cansado No curral do fim da vida Dá descanso pro seu gado Vai tocando, vai tocando Vai tocando seu destino Toca o vosso pensamento Pro seu tempo de menino Vai tocando, vai tocando No galope da saudade Pra bem longe o vosso tempo Pra bem perto a mocidade Vai tocando, vai ao vosso tempo Vendaman Pro seu tempo de menino Vai tocando Vá cảm ele Novamente Pro seu tempo de menino Vai voca Pra bem longe o vosso tempo Pro seu tempo